Eita mercadoria, é mais uma vez o SOS eletricista de autos, também já vamos mandando aquele alôzinho para a negrada aí do canal do YouTube que se inscreve aí no canal e quem não se inscreveu vai logo se inscrevendo, Rogério Félix, mercadoria, o caba que nunca morreu nem tem inveja do que morre Fazendo a diferença é mais um mercadoria, toca fogo cababom Eita meu filho, abufelando e desmantelando, tocando fogo na carreira, botando para fumaçar o protetor É o SOS eletricista de autos, meu filho, aqui é assim ó, é diferenciado E não esquecendo que o número é 91349833, é uma autoelétrica móvel, mercadoria para atender vocês clientes Aonde você estiver 24 horas e aceita todos os cartões É isso aí meu filho, SOS eletricista de autos, todo serviço somente a domicílio